O carro foi recuperado, graças a Deus. Preste atenção nessa matéria, pode soltar. Após o assalto à residência no bairro Santo Nímpia, os ladrões aí fugiram com o veículo e o veículo foi encontrado atolado pela Guarda Civil aqui de Pirescaba. Vou conversar com o GC José. José, após então a ocorrência foi um assalto a uma residência, né? Teve retenção de vítima, levaram aí objetos. Como é que foi esse assalto? É, segundo informações passadas pela gente, pelo COP, pelo rádio, um veículo foi tomado de roubo pelo bairro de Santo Nímpia. Eram três indivíduos, sendo um armado, arma de fogo, e outros dois com armado de faca. E o indivíduo com arma de fogo estava encapuzado. Daí eles se apoderaram de uma televisão, 42 polegadas, duas alianças de ouro do casal e 260 reais em dinheiro. E pegaram o veículo do dono da casa e se dirigiram até em direção ao residencial Pirescaba 3, onde eles atolaram o carro e deixaram o local, levando os objetos. Agora, a vítima estava ao telefone, né? Com um parente, o parente percebeu, foi aí que acionou a guarda civil de Piracicaba. É positivo. Eles acionaram a polícia militar. A polícia militar se deslocou até a residência deles, para elaborar o boletim de ocorrência. E informações da PM, a gente conseguiu localizar o veículo. A gente vê que o carro está bem sujo, ele estava atolado em uma área ali, uma área de pasto praticamente, né? É positivo, devido às chuvas anteriores aí, ocasionou a lama aí que veio atolar o veículo. O que participou da ocorrência? A viatura 22, que ia ser José e Queiroz, com apoio da viatura 09. Parabéns à guarda que conseguiu recuperar o veículo, né? Olha, temos que ficar, temos que nos unir, gente. Esse é o fato. Infelizmente, não tem quem mexa nas leis. Quando tiver alguém para mexer nas leis, fala assim, meu amigo, você entrar na residência de uma pessoa, colocar um revame na cabeça dessa, é prisão perpétua nesse país. País se diz primeiro mundo, a caminho do primeiro mundo, não sei aonde. Não sei aonde está a ser o primeiro mundo aqui. Está a caminho, está longe o caminho, viu? Está indo para o lado errado. O dia que for prisão perpétua para quem entrar na sua residência e colocar a arma na cabeça do seu filho, aí param de entrar. É fato, é fato. Prisão perpétua para quem roubar quem entrar na residência armada. Nunca mais ainda. Então, parabéns à guarda civil de Piracicaba que conseguiu recuperar o veículo.